As minas só querem saber do chevette de vovô agora hein E toda noite o esquema novo, o meu zap tá bombando Até nas redes sociais, as minas tão comentando Falam que eu sou bom de cama, falam que eu sou gostosinho Todas querem saber qual é o segredinho Toda noite o esquema novo, o meu zap tá bombando Até nas redes sociais, as minas tão comentando Falam que eu sou bom de cama, falam que eu sou gostosinho Todas querem saber qual é o segredinho É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Quando as minas encostam já querem fazer amor É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Que eu vou pra vaquejada, lá no interior É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Quando as minas encostam já querem fazer amor É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Que eu vou pra vaquejada, lá no interior E toda noite o esquema novo, o meu zap tá bombando Até nas redes sociais, as minas tão comentando Falam que eu sou bom de cama, falam que eu sou gostosinho Todas querem saber qual é o segredinho Toda noite o esquema novo, o meu zap tá bombando Até nas redes sociais, as minas tão comentando Falam que eu sou bom de cama, falam que eu sou gostosinho Todas querem saber qual é o segredinho É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Quando as minas encostam já querem fazer amor É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Que eu vou pra vaquejada, lá no interior É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Quando as minas encostam já querem fazer amor É no chevette de vovô, é no chevette de vovô Que eu vou pra vaquejada, lá no interior Puxa meu Jess, essa é mais uma do Grandão